Quando tem uma abertura de uma nova unidade de atendimento, uma equipe técnica do Cine Matriz, ele presta esse suporte a essa nova unidade durante esses primeiros atendimentos. Então, essa equipe, ela já foi capacitada, ela já foi treinada lá em Cuiabá, participou de toda a rotina das nossas unidades de atendimento, já estão aptos para iniciar os atendimentos. Então, agora a gente presta essa orientação com eles, ainda sanando algumas dúvidas que tiverem, e prestando as informações que forem necessárias para eles. É importante a gente destacar que esse primeiro momento é o contato que o Cine tem com as empresas, né? Sim, isso mesmo. Tanto trabalhadores quanto empregadores. Então, esse é o momento de fazer o chamamento, para que a população, o trabalhador, ele procure a unidade, ele faça o cadastro dele, se ele já tiver, pode comparecer também, para ele poder fazer a atualização das suas informações. E também, um recado para os empregadores, que eles utilizem o sistema público de emprego. Que o Cine, ele é um órgão de intermediação de mão de obra. E é muito importante que a gente diga que é um serviço ofertado de forma gratuita, totalmente gratuita, tanto para trabalhadores quanto para empregadores. Então, o Cine, além desse serviço da intermediação de mão de obra, da habilitação do seguro-desemprego, da orientação para carteira de trabalho digital, ele atua como se ele fosse um RH para as empresas. Então, o nosso atendimento prioritário é para a intermediação de mão de obra. Então, ele busca oferecer para aqueles empregadores que têm vagas em aberto, que precisam fazer as suas contratações. O Cine, ele vai mantendo um cadastro. Então, a população pode procurar o Cine, fazer o seu cadastro. Que vai ocorrer, no momento da verificação da vaga, ocorre esse cruzamento do perfil do trabalhador com o perfil da vaga que está sendo ofertada. E, por isso, a gente destacar também aos empregadores. Ao Cine, estiver empregando, pode estar vindo procurando o Cine. Sim, aquelas empresas que possuem vagas, que precisam preencher, podem buscar os serviços do Cine. O Cine, aqui de Alto Garças, ele possui uma sala direcionada para os empregadores. Então, as empresas podem utilizar, fazer o agendamento, utilizar esse espaço aqui da unidade para fazer o seu processo seletivo.